Também a gente precisa acabar com essa fama de que os clubes capixabas não conseguem passar da primeira fase. Então, também é um objetivo muito importante que nós temos para o próximo ano. E temos certeza que temos tudo para avançar e ir muito mais longe na Copa do Brasil. Porque a estrutura que está sendo dada aqui para os atletas, em nível de futebol capixaba, é uma estrutura que time nenhum tem aqui. Então, a gente tem que fazer por merecer essa estrutura toda. Então, como a gente vai fazer isso? Conseguindo o bicampeonato, a Clássica do Campo da Copa do Brasil, é conseguindo a ascensão para a Série C. Então, isso tudo são os nossos objetivos para o próximo ano e que a gente tem certeza que a gente tem tudo para fazer um bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.